como escrever em qualquer idioma automaticamente nas conversas e mandar emoji para você escrever automaticamente no na conversa qualquer conversa em qualquer lugar e mandar emoji também primeiramente foi na google play e digitar google teclado o teclado do google e google instala esse primeiro que o gboard no caso tem até que atualizar aqui mas vamos atualizar está instalado só na conversa que você quer certo uma aqui para o meu não porque essa pessoa aqui você vai clicar no conversa e tem todos os itens aqui você clica nesse gzinho aqui esse desenho que o letrinha você escolhe para qual você quer por exemplo espanhol português oi tudo bom olá tudo bem russo qualquer idioma para mandar emoji aí por exemplo você escreveu alguma coisa e aí não aparece em português por exemplo oi tudo bem aí você quer aparecer não está aparecendo um negócio assim se apertar nesse g da google vai aparecer aqui de novo beleza e os emoji é assim você clica no se inscreve no canal deixe o seu like e obrigado até a próxima e tchau tchau